Música Neste último domingo em Serra Redonda, foi entregue à população o ginásio municipal totalmente reformado. A reabertura de ginásio aconteceu com o jogo feminino. Música Você que foram as primeiras a jogarem nesse espaço novo, reformado aqui, o que você achou? Música Valeu a pena ter esperado esse tempo todo, ficou bom o ginásio. Foi como se fosse a primeira vez a gente, depois de um ginásio assim, bonito. O ginásio está ótimo, bonito e tal. Eu não tenho o que reclamar, está tudo em ordem, perfeito. Como você está vendo aí, foi mais uma, graças a Deus, uma conquista da administração pública direta. Isso aqui foi feito com recurso próprio, mais uma vez, como eu sempre costumo dizer, sem ajuda de governo, de nada. Isso aqui foi feito, mais uma obra do dinheiro do povo. Isso aqui é mais uma prova que a administração está voltada aos interesses da população. E logo em seguida, um torneio masculino comemorativo. A reforma do ginásio foi aprovada pelos jogadores. E aí, está aprovado? Show de bola, show de bola. Tá, está aprovado. Show de bola, parabéns. Está muito boa, agora espero que continue assim, né? Essa aqui é uma iniciativa do prefeito municipal, Marcelo Andrade, que vem se preocupando com o município. Graças a Deus, à frente da prefeitura hoje, o prefeito Manel Marcelo vem desempenhando um trabalho que merece o zoologio de todos os que fazem parte do governo dele. Eu, como faço parte da Secretaria de Infraestrutura, vejo o seu esforço. Não tem feito mais porque você sabe a crise atual que está passando o nosso município, o Brasil, e atinge os municípios. Mas o prefeito, dentro das possibilidades, tem correspondido com o exerceio da população de Serra Redonda. A gente fica feliz em saber que todos aprovaram a reforma. Foi feito com muito amor, com muito carinho, com muita determinação. E só espero que Deus possa nos abençoar, que a gente possa construir mais espaço para a juventude, dar mais oportunidade. No próximo mês, nós vamos estar reabrindo também o estado municipal, que está sendo feita uma reforma. E eu fico feliz porque eu faço aquilo com amor, parabenizar a população, que isso aqui é um equipamento da população. E esperamos que a população entenda que isso aqui eles precisam zelar para que eles possam utilizar esse espaço aqui e possam se divertir como está sendo realizada essa grande festa aqui hoje. E fica de parabéns à população mais uma vez e à administração do prefeito. Fico feliz, Patrício, com essa melhoria que o prefeito fez. Um ginásio que estava pensando uma reforma, mas ele esperou o momento certo, com dinheiro em caixa, para fazer a obra. Veja o antes e veja agora o depois, mas graças a Deus está aqui a juventude recebendo um espaço para se ocupar, sua física, seu esporte. Então isso aí é uma maneira muito boa de trilhar, como ele vem trilhando, as coisas que ele vem fazendo. Então isso aí é um modelo que deve ser avançado a cada dia mais. Serra Redonda merece o prefeito que tem, que ele continue assim. Isso aí é o modelo praticado, é o trilho que o prefeito vem trilhando nesse caminho de melhores dias para Serra Redonda. É como você tem imagens do antes e agora você tem imagens do depois. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito paciente. Fazer obra para deixar pela metade, começar uma obra e não terminar ela. Então eu pregunto sempre uma coisa, quando eu começo a fazer uma obra, eu só faço ela e só com início outra, quando eu concluo a que eu estou fazendo. Essa é a prova maior que você está vendo aí, que o ginásio hoje está parecendo um ginásio novo. Ele já está passando pela segunda reforma na minha segunda administração. Eu reformei ele na minha primeira administração, deixei ele novo. Aí na segunda administração agora eu já estou fazendo a segunda reforma já no ginásio pós-esportivo, coisa que nunca foi feita nesse ginásio. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL